Eu peço também que vocês, por favor, me avisem, estão me vendo bem aqui? Todos estão me vendo? Ótimo, legal, excelente. O som está bom, está funcionando certinho. Excelente. Então, até para passar alguns recados para a gente poder iniciar, vocês têm ali embaixo a questão de colocar o thumbs up ou thumbs down, então ali dá um ok ou não ok. Então, posso fazer algumas perguntas durante o webinar e aí vocês dão um ok, se acham que está ok ou não. E também podem colocar a parte de perguntas. Então, ali tem um bonequinho com a interrogação e a gente vai ensinando as perguntas ao longo do webinar, mas no final vai ter um momento também para isso. Então, qualquer coisa também que quiserem falar, tem um chat ali. Mas como o fluxo é bem intenso, é mais difícil de acompanhar. Então, vamos começando já o webinar. Eu acho que, primeiramente, eu queria conhecer um pouco de vocês. Então, quem aqui já está no Marketplace, porque vai ser bem direcionado para o Marketplace. Então, eu queria conhecer quem já está e quem não está. Quem já está, por favor, já dá um ok aí. Quem não está, dá um não ok. Quem está no Marketplace, dá um ok. A gente já vai avaliando. Então, está meio a meio ainda. Tem gente ainda que não está no Marketplace. O webinar vai mostrar também um pouco disso, como entrar no Marketplace. E para quem está no Marketplace, a gente vai falar como aumentar a venda, como melhorar a venda no Marketplace. Então, tem gente que está integrando aí, o Olíbio. Tem gente que vai entrar. Então, o pessoal quer conhecer um pouco dos Marketplace. Perguntaram se a Pest Shop já é Marketplace. Então, vamos começar. Quem são hoje os principais Marketplaces? Então, passando aqui o slide. Os principais Marketplaces no Brasil. Então, hoje a gente tem quatro principais players no Brasil. Vocês estão vendo a tela aqui. Então, a gente tem a Grupo Senova, com as bandeiras extra, ponto frio, Casas Bahia. Casas Bahia aí sem discount. E também a gente tem a B2W, com o Submarino Americanas e Shoptime. O Mercado Livre e o Walmart. A gente tem alguns outros Marketplaces também já operando, como o Shopfácil, que comentaram. Então, tem outros entrando e principalmente em ramos de nicho. Então, a gente está falando aí de Dafit Marketplace. A Dafit engloba a Canoe e também a Trikai. Então, o Grupo Dafit com Dafit, Canoe e Trikai. O Grupo Netshoes, também com Netshoes Atine. São Marketplaces que já estão no ar. Hoje são Marketplaces que operam de forma, por enquanto, ainda manual. Mas que tem já uma integração para algumas plataformas e sistemas. Mas são Marketplaces de nicho. E aí é super importante atentar a esses canais. Que tem uma força de venda muito grande para o tipo de produto que eles operam. Por serem realmente especialistas nesse segmento. Então, esses são hoje os principais canais do Brasil. Então, tem alguns canais como o Fast Shop. Tem a Mobile também no ramo de imóveis. Tem o Shopfácil. Mas a gente vê já os principais canais que estão bem consolidados. Então, B2W, Senova, Mercado Livre, Walmart, Netshoes e o Grupo Dafit. Passando um pouco o próximo slide. O que a gente vê do Marketplace? O que é o Marketplace? Como alguns não conhecem, não estão ainda no Marketplace. Eu queria fazer um breve comentário sobre o que seria o Marketplace. O pessoal perguntar, mas tem que pagar alguma coisa para instalar? Qual é o custo de estar no Marketplace? O que é isso? Então, o conceito do Marketplace é a loja de tudo. Então, até recomendo. É uma excelente literatura para avaliar um pouco desse modelo que lá fora já é super consolidado. Então, na Amazon, por exemplo, mais de 60% da movimentação é via Marketplace. No Brasil, ainda é um processo mais recente, mas que é uma realidade. Então, hoje, o que o Marketplace, como é que ele cobra o lojista? Então, ele tem uma comissão. O que envolve essa comissão? Envolve o marketing, a antecipação do crédito. Então, o Marketplace vai te pagar com uma periodicidade. Então, por exemplo, a Senova paga de 10 em 10 dias. A B2W paga de 15 em 15 dias. O Mercado Livre paga quase diariamente. O Walmart paga de 30 em 30 dias. Então, ele vai antecipar o pagamento para vocês. Então, o cliente final vai pagar lá em 12 vezes sem juros. E vocês vão receber no período acordado com eles. Então, tem o Chartback também que está já incluído na comissão. Tem o Gateway de pagamento, o antifraude, a fraude apurada e um saque também de nível 1. Então, essa comissão varia entre 12% a 16%. Varia muito em função da categoria do produto e do tipo de Marketplace. Então, Marketplaces de nicho tem uma comissão um pouco acima dessa média. Mas aí o pessoal sempre me questiona. Pô, mas tem que pagar um percentual? Então, tem mais um sócio agora. O nível 1, só para fazer um... Perguntaram aqui. O nível 1 é o primeiro atendimento. O nível 1 é o primeiro nível. Então, o Marketplace não é um especialista no produto de vocês. Mas ele vai conseguir sanar a primeira dúvida. Então, por exemplo, onde está o meu produto? A nota fiscal. Então, ele vai sanar essa primeira dúvida. Então, o pessoal pergunta muito... Ah, mas eu tenho que... Vai virar mais um sócio. Como é que é isso? Então, a gente tem que sempre fazer uma conta reversa. Então, ter uma loja é super importante. Ter o seu e-commerce. Ter a sua marca. Isso desenvolve branding também. Fidelidade com o cliente. Mas isso tem um custo. Então, a gente fez aqui uma apuração. Isso varia muito do tipo do e-commerce. Do tamanho da operação, com certeza. Impacta. Mas tem uma série de custos que envolvem manter uma loja própria. A gente está falando da plataforma, que às vezes cobra um percentual sobre o pedido. Um mínimo. O marketing aí, com certeza, isso impacta muito. Investir em marketing. Desenvolver a marca. O custo de antecipação do crédito. Então, o cliente vai pagar em 12 vezes. Você vai ter que antecipar esse crédito. O chargeback. O gateway de pagamento. O antifraude. A fraude apurada. E o saque. Então, tudo isso a gente vai fazendo uma conta rápida. E a gente consegue até passar de 20%. Então, o que a gente vê? O modelo de marketplace, ele tem uma comissão. Não tem nenhum investimento inicial. Mas, realmente, ele envolve alguns custos que vocês já têm no e-commerce. E, claro, pelo tamanho deles, eles conseguem um custo reduzido. O que traz um ganho na operação. Então, assim, realmente, ele traz um ganho de escalabilidade para vocês. E ele tem um custo bem menor do que operar no e-commerce. E tem um outro ponto que eu acho que poucas vezes é ressaltado nos fóruns. Você vai desenvolver a sua marca estando no marketplace. Mas, como isso, Lucas? Como você vai ter uma loja? A loja vai ter um logo? Vai ter a descrição? Muitas vezes, o cliente final vai ir no marketplace, vai fazer a compra. E nada impede que, efetivamente, ele possa comprar no seu e-commerce. Então, hoje, o tráfego de uma Walmart, de uma Senova, de uma B2W é muito grande. E é uma grande vitrine. Então, você, fazendo uma venda pelo marketplace, nada impede que ele possa, depois, futuramente, ir para a sua loja. Então, tem realmente um valor de comissão da venda. Mas, são custos que você já opera no e-commerce. Mas, um custo muito menor devido ao tamanho do marketplace. Então, o marketplace, ele não tem nenhum tempo mínimo de contrato. Então, nenhum marketplace vai te exigir um ano de parceria. Eles não têm esse modelo. É o modelo, realmente, você entra e paga sobre a venda. Então, o que a gente fala aqui é um retorno sobre o investimento garantido. Então, você vai só pagar se tiver, realmente, a venda. Então, isso é, realmente, um modelo do marketplace inicial, para quem não conhece, eu acho que já dá um primeiro esboço. E a gente vai passar para o próximo tópico, que é, bom, eu entrei no marketplace, consegui, assinei o contrato com eles, já fechei, está tudo certo. Agora, eu quero, realmente, operar. Então, assim, como que eu vou operar dentro do marketplace? Então, acho que isso é um ponto super importante, porque, quando você vai ingressar no marketplace, tem duas formas de você ingressar. Tem uma primeira forma, que seria manual. Então, o marketplace, ele disponibiliza uma planilha para você. Então, você pode fazer um gerenciamento manual dessas planilhas, colocar todos os dados do produto, a descrição, o título, a informação do estoque, o preço. Então, você pode subir essa planilha, esse produto vai subir no ar no marketplace e você vai fazer um gerenciamento manual. Claro que, cada marketplace vai ter um modelo de planilha e você vai ter, no mínimo, quatro admins para operar. Então, realmente, um trabalho mais manual para poder fazer esse gerenciamento dos dados. E a outra forma é a forma de subir integrado. Então, você vai fazer uma importação já automatizada da informação dos produtos. Então, o EAM, a descrição, a imagem, a dimensão do item, tudo isso vai subir de forma já automática. E a automatização da gestão do estoque e dos pedidos dos marketplaces. A gente vê hoje, os lojistas estão em média em torno de 2,5 a 3 marketplaces. A gente vê isso no mercado já. Então, ele não vai gerenciar um marketplace, ele tem que gerenciar mais de um marketplace. Então, digamos que tem uma venda na Senova, tem que atualizar o estoque na B2W. Então, fazer isso de forma manual é muito complexo. Então, um sistema que integra e automatiza isso, ele facilita muito o seu processo. Ele vai concentrar as informações para você, de forma que você consiga gerar relatórios e melhor avaliar toda a venda em cada marketplace. Porque o marketplace vai ter focos diferentes. Então, o marketplace vai vender um determinado segmento com mais força, outro vai ter uma atração de venda em outro segmento e você vai conseguir acompanhar. E, claro, no fim, você vai conseguir ter menos tempo dispendido por umas questões operacionais, que a integração vai te auxiliar. E mais tempo focado na sua estratégia de venda. Então, você vai conseguir focar realmente em entender, ah, vou, de repente, fazer uma ação de frete grátis para esse canal, vou fazer, de repente, uma ação promocional nesse marketplace. Vou entender porque o meu ticket médio está diferente, mas a gente vai abordar um pouco mais à frente essas estratégias. Mas eu acho que são as duas principais formas de entrar no marketplace, seria ou integrado ou manual. E aí, todo lojista vai querer catalogar o item. Então, a gente vê que o lojista, quando ele fecha o contrato, há sempre uma ansiedade para subir. Isso a gente entende que é super importante para colocar no marketplace os produtos de uma forma mais completa. Então, sempre entender se você tem já um sistema que integra para subir o quanto antes. Aqui a gente mostra um mapinha. Então, seria a loja, teria um integrador. Aqui a gente botou um exemplo da Skyhub, que está homologado com esse marketplace para você já integrar e enviar todas as informações dos produtos. E aí, claro, você tem que sempre verificar se toda a informação que tem no seu sistema, o integrador consegue enviar para catalogar o item de forma correta. É muito importante algumas informações serem enviadas para o marketplace. Bom, mas Lucas, não é só colocar lá a descrição, o título, botar um preço e começar a vender. Então, o marketplace tem uma série de critérios e pré-requisitos. E quanto mais você atender esses pré-requisitos, melhor vai ter a sua visibilidade dentro do marketplace. Então, enviar as fotos e descrição dos produtos via API é uma subida mais rápida de todas as informações. Então, a gente vê lojas com meio milhão de SKUs. Então, fazer isso manualmente realmente é inviável. Então, enviar isso de forma API consegue trazer um ganho operacional. Quando o produto está na base do marketplace é muito mais fácil. Por quê? Então, vamos pegar um exemplo aí de um Samsung Galaxy. O item que é super vendido, super conhecido no mercado. Tem um EAN. O marketplace também tem na base dele isso. E quando você envia o item, ele já dá o match. O que é isso? O match é quando você já pega um item do marketplace, pega o seu e a informação se encontra. De forma que o item já sobe no marketplace muito mais rápido. Se não tem um item na base do marketplace, então, por exemplo, você é fabricante de camisetas ou faz artesanato, não tem esse item no marketplace, o time do marketplace vai catalogar o item. E aí tem um processo de catalogação em que é super importante você enviar o máximo de informações para o marketplace. Então, uma descrição clara, uma descrição comercial, informar, por exemplo, o máximo de imagens possíveis, informar a dimensão, informar o peso. Então, tudo isso é super importante para que o time de catalogação catalogue o mais rápido possível. A gente vê isso que é um grande gargalo hoje do marketplace, a catalogação. Então, ter o máximo de informações e entender os pré-requisitos de cada marketplace, facilita a subida para os marketplaces. E aí o item vai para o site. Então, o site do marketplace, seja o Eistro, o Casbahia, o Submarino ou o Shoptime. Então, assim, subiu o item para o marketplace. Agora, você deve estar se perguntando, mas cada marketplace deve ter um modelo para subir esses itens. Então, assim, hoje, cada marketplace tem uma série de pré-requisitos. Depois eu posso passar para vocês os pré-requisitos do Walmart, da B2D, do Mercado Livre, da Senova. Mas aqui a gente colocou o mínimo, o demandador comum. Então, qual seria o mínimo para subir no marketplace? Então, se você colocar um título com até 60 caracteres, você consegue entrar nos principais marketplaces. Então, por exemplo, no Mercado Livre, se você tem um título de 100 caracteres, esse título vai ficar cortado. Na B2W não teria esse problema, mas 60 seria, vamos dizer assim, o mínimo denominador comum. Então, o código SKU tem que ter até 18 caracteres. Então, o seu código SKU não pode ter, por exemplo, 24 caracteres. E a descrição teria que ter até 4 mil caracteres. No caso da descrição, é super importante salientar algumas tags em HTML. Então, nesse tempo já de e-commerce, nesse mundo do marketplace, a gente, né, eu já passei por mais de 200 integrações. A gente vê, assim, um grande ponto é as tags em HTML. Porque o analista comercial do marketplace, ele não conhece o seu sistema. Então, é importante sempre se atentar a isso, porque se você envia com algumas tags, o marketplace vai barrar. E aí, o item vai para a produção, e aí, quando vê, ele é negado, porque tem alguma tag em HTML que não é aceita. Então, sempre se atentar a quais são as tags aceitas pelo marketplace. Então, o grupo Cenova, ele aceita uma série de HTMLs. A B2W é mais restritiva. E o Walmart também. Então, entender quais são as tags que são aceitas em cada canal. Em termos de imagem, o ideal é sempre enviar uma imagem em alta definição. A gente colocou aqui, mil por mil, por quê? Porque quando você coloca uma imagem mil por mil, o cliente final, quando vai acessar o site do marketplace, ele vai conseguir fazer um zoom na imagem. Então, é a partir de mil por mil que consegue-se fazer um zoom. Mas você tem que ter, no mínimo, aí, 500 por 500, 450 por 450, que já sobe a imagem para o marketplace. Mas mil por mil seria o ideal, que já consegue fazer o zoom dentro do site. Então, assim, hoje, a gente vê que algumas informações são super importantes também na parte de variação de produto. Então, tem muito produto que tem variação de cor e tamanho. De forma que isso consiga refletir no marketplace, o lojista tem que ter as variações. Então, as variações de cor e tamanho dentro de um produto pai. Precisa ter esse atributo para que o marketplace consiga entender ele e refletir isso no front. Então, alô? Parou? Alô? Voltou? Opa! Então, vamos... Opa! Legal, legal, voltou. Estamos de volta. We are back. Então, assim, hoje, é muito importante essa questão dos produtos configuráveis, é a questão da cor e do tamanho. Então, o trabalho do integrador é realmente de fazer essa tradução, vamos dizer assim. Mas o lojista tem que ter essa variação de cor e tamanho para que o marketplace consiga enxergar e refletir no site deles. Então, para que o cliente final possa escolher lá o tamanho P ou M, ou, por exemplo, a bota 38, 40, 42. Então, eu reforço aqui, a gente reitera a questão do máximo de informações que a gente enxerga que é algo crucial para acelerar a integração. Então, o lojista está entendendo os requisitos de cada marketplace, consegue ter os itens já prontos para subir no ar. Então, se é um item que vai dar match, ótimo, né? A gente teve um caso que o lojista enviou um produto às 8 da noite, já no outro dia, já estava disponível para venda, super rápido. Então, assim, é realmente muito interessante quando já tem a informação dentro do cadastro correta, que o marketplace já faz o match, já reflete no ar, você já consegue vender o quanto antes. Então, isso é assim, é o ponto de como operar dentro do marketplace de uma forma mais rápida e eficaz. E aí, a gente deve estar todo mundo se perguntando assim, pô, Lucas, mas legal, quero, estou com um contrato aqui, quero começar a operar no marketplace, mas eu já estou lá, agora eu quero saber como me destacar. Então, como é que vai estar, acelerar a venda, melhorar a venda dentro do marketplace? E aqui é um ponto que a gente vai comentar e eu vou reiterar, é que as métricas do marketplace são diferentes do teu e-commerce. Então, assim, o marketplace é um outro canal de venda para vocês, e a forma de trabalhar nele é um pouco diferente do seu e-commerce. Muitas métricas são similares, mas ele é um pouco diferente do seu e-commerce, e a gente vai abordar um pouco isso. Tá bom? Só respondendo algumas perguntas aqui que estão aparecendo, então, a descrição, a foto, toda essa informação vem do site de vocês. Então, você vai colocar a sua descrição, a sua imagem, mas é importante ela atender os pré-requisitos do marketplace. Então, vamos avançando aqui, como se destacar no marketplace. Eu acho que essa tela aqui é a principal, a tela do buy box. Quem não... Todo mundo já ouviu esse termo, buy box? Por favor, aí, dê um thumbs up, ou um thumbs down. Opa, acho que... É, então pouca gente ainda não conhece o buy box. Eu acho que é super importante esse conceito, a gente definir aqui o que é o buy box, que é um termo que vai se falar muito, e cada vez mais, todo mundo vai citar assim, ah, ganhar o buy box, como é que eu posso estar dentro do buy box? Então, a gente trouxe aqui uma foto de um produto dentro do submarino. Então, aqui é um Samsung Galaxy S6 Edge, então, um telefone celular aí de... super novo. Então, o que a gente vê ali? Então, tem vendido, entregue, por... Até vou habilitar o cursor para vocês verificarem, para eu apontar para vocês. Então, aqui, a gente tem o vendido, entregue e por... Isso aqui é um marketplace, isso aqui mostra quem é que está vendendo e entregue, está vendendo e está entregando, desculpa, o produto. Então, no caso aqui é a Ezeconet, ela está vendendo esse Galaxy S6 dentro do submarino, e ela está ganhando o buy box. Então, o buy box é o principal. Ela está na vitrine, e é a principal loja que o cliente final vai olhar. Embaixo, tem o que a gente chama de seller box, que são as outras lojas que também vendem no marketplace. Então, quando é o item da match, então, por exemplo, você envia esse Samsung Galaxy S6 para o submarino, já tem um anúncio lá do S6, e você vai competir nesse seller box. E aí, grande parte das vendas ocorrem no buy box. Então, é muito importante ser esse principal aqui, ser a primeira loja. E você deve estar se perguntando, pô, Lucas, mas como é que a gente entra no buy box? Já que grande parte das vendas vem do buy box, tem alguns pontos principais. Então, hoje, os marketplaces têm mudado o modelo de cálculo para o buy box. Isso, assim, é super importante a gente salientar. Um marketplace é algo super novo no Brasil. Super novo no Brasil, então, algo assim, tem um pouco de dois anos e meio. Então, essas regras têm mudado constantemente. Recentemente, entrou mais duas, vamos dizer assim, variáveis importantes para ganhar o buy box. Então, além de ter o preço mais baixo, que era a regra vigente anteriormente, então, quem tinha o preço mais baixo do produto, ganhava o buy box. Hoje, é um pouco diferente. Então, tem as avaliações. Então, estar bem avaliado no marketplace é super importante. E aí, cada loja consegue acompanhar o seu FLA. Isso vai refletir lá, por exemplo, em estrelinhas. Até posso voltar no slide aqui. Se vocês verem, o lojista aqui vai ter uma avaliação. Tem as estrelinhas. Qual é a avaliação dele? Então, isso vai ser contemplado também na hora de calcular o rating desse lojista. Então, a gente tem a avaliação. Tem o preço do produto, claro. E aí, o que tem mais impactado recentemente é o preço do frete. Então, ter o frete correto, um frete competitivo, é super importante. Então, o preço realmente depende da negociação de cada loja, da comissão de cada um. Mas o frete hoje está entrando já na conta para poder ganhar o buy box. E aí, é importante verificar se você tem algum integrador que responde o frete no marketplace. Ou se você vai utilizar alguma empresa especialista de gateway de frete, como a Intellipost ou a Achado, para responder o frete no marketplace. A política de frete, Wagner, é sua. Então, essa pergunta é super válida. Porque qualquer ação de frete grátis que o submarino vai fazer, você não vai precisar acompanhar. Agora, você pode fazer. Então, você pode fazer, por exemplo, uma ação de frete grátis para o estado de São Paulo. E aí, isso vai refletir no buy box. Então, a política de frete é sua. Então, avaliar o fornecedor. Então, por exemplo, digamos que você venda pneu no marketplace, que é um setor super competitivo. Você é do norte do país, vai ter uma atração de venda muito mais forte no norte, porque o frete de você vai ser muito mais competitivo que uma loja do sul do país. Então, o Brasil tem essas dimensões continentais. Então, é muito importante o marketplace, porque você tendo mais tração de venda numa região, isso vai se refletir na hora do buy box. Então, a comissão também engloba o frete. Então, para quem, acho que o pessoal estava perguntando também, a comissão do marketplace envolve o frete também. Se você fizer uma ação de frete grátis, não vai ter nenhuma comissão. Então, hoje eu acho que é super importante avaliar transportadoras. Então, tem uma série de transportadoras no mercado, para você sempre buscar um frete competitivo e ter o buy box, que é a principal forma de exposição dentro do marketplace. Então, visto isso, a gente tem que acompanhar algumas métricas dentro do marketplace. Como a gente estava comentando anteriormente, hoje o marketplace tem uma outra forma de se trabalhar. Então, no seu e-commerce, você vai ter lá a taxa de abandono de carrinho, vai ter o Google Analytics para acompanhar a visualização na página. Então, você vai ter a sua agência para melhorar o seu layout. Então, são algumas métricas diferentes que você tem no seu e-commerce. No marketplace é um pouco diferente. O front-end, a loja, é do marketplace. O SEO é do marketplace. A análise de cliques, abandono de carrinho, tudo isso é do marketplace. Então, é importante você ter as métricas específicas para o marketplace. E aí, a gente levanta algumas aqui, que eu acho que são super importantes. Primeiramente, ver o ticket médio por canal. Então, cada marketplace vai ter uma atração de venda diferente. O que vende, por exemplo, no mercado livre, não necessariamente vai vender no Walmart. Eu tenho um público-alvo diferente. Então, entender o seu ticket médio por canal. Entender qual é o gap de venda para o canal. Então, de repente, tem um produto que está rasgando de vender na nova, mas não está vendendo nada na B2W. Vamos entender por que não está vendendo isso. A política de frete está correta? Então, a política de frete é sua. Será que fazer um teste de baixar aqui a política de frete para o estado de São Paulo, que é o teu principal canal de venda? Não vai refletir em mais venda? Vê se o seu portfólio está completo. E aí, eu acho que o portfólio e a catalogação andam muito casados. Então, vê se o teu portfólio já foi enviado completamente para o marketplace e vê se o teu catálogo já foi completamente catalogado, vamos dizer assim, no marketplace. E aí, tem dois canais importantes que você pode acompanhar essas métricas. Primeiramente, o analista comercial seu com o marketplace, ele pode lhe auxiliar nesse sentido. Então, o teu analista vai ter total interesse em te ajudar a vender mais. Então, não esqueçam que você vai vender mais, mas o marketplace também vai ter uma comissão em cima. Então, ele quer muito que você venda mais, suba a quantidade de itens. Então, entender com ele aonde está o status da catalogação, se todos os produtos chegaram corretamente, se tem algo que você precisa corrigir para que todos os teus produtos estejam no ar. O meu segundo canal, acho que é super importante, é fazer essa avaliação mais de mensurar a venda. O integrador vai te auxiliar muito nesse sentido, porque ele vai uniformizar a informação. Então, ao invés de acessar lá o administrador da Nova, o Biondo AB2W, o Stargate do Walmart, você vai ter um painel que vai ter todas as vendas de todos os canais. Então, isso vai te auxiliar a entender o gap de venda, a entender o teu ticket médio, a também a quantificar se a ação de frete em um dado canal refletiu em mais venda. Então, isso tudo é super importante, porque as análises vão ser diferentes. Você vai ter que entender agora, como que, aproveitando esses canhões do e-commerce, que são esses sites, como que você consegue melhor direcionar. Então, se você vende, por exemplo, automotivo, algum marketplace tem uma atração de venda mais forte para o automotivo. E aí, antes, a gente estava comentando dos marketplaces de nicho, então, net shoes, se você trabalha com esporte e lazer, com certeza é um canal super importante de venda. Se você trabalha com moda, o da fit é super importante. Se você trabalha com móveis, tem que ter um contato com a móvel também. Então, realmente, o marketplace de nicho vem muito a agregar, mas os grandes varejistas também são super importantes para alavancar as suas vendas. E aí, a gente reitera, né? Sempre entrar em contato com o teu analista comercial para entender qual produto vende melhor. Então, os marketplaces conseguem também te fornecer alguns relatórios. Então, entender com o teu analista, de repente, será que esse produto aqui desse fornecedor faz sentido para vocês? Então, ter essa proximidade com o analista é super importante. O integrador, como ele tem um contato próximo com os marketplaces, ele consegue te ajudar nesse sentido. Então, os integradores, ele tem um contato com o cabo. É um marketplace, ele faz esse intermédio. É super importante, assim, o pessoal está perguntando também, né? Mas como é que... Tem como subir kits? Como é que eu faço isso? Então, tu pode subir kits no marketplace. Então, por exemplo, alguns segmentos, o kit é o que mais vende. Então, por exemplo, fazer... Por exemplo, fazer... Em vez de vender um pneu, vender já o kit de quatro pneus. Então, é super importante subir os kits que, com certeza, isso ajuda a aumentar o teu ticket médio também, tá? Então, pode sim vender kits. Depois eu posso passar os contatos também. Eu vou deixar os meus contatos para vocês. Vocês podem também me perguntar. E a gente vai sanando todas essas dúvidas de contatos de marketplace ou de gateway de frete, tá? Passando para o próximo slide, eu acho que a gente vai reforçar a questão do contato com o marketplace aqui em sentido de alavancar a sua venda. Então, não se esqueçam que o marketplace ele tem planos de mídia também e tem um time de marketing. Então, o analista comercial, ele vai te ajudar, mas tem um pessoal do time do marketplace específico em marketing. e é fazer aquela ação de disparo de e-mail marketing, fazer, por exemplo, um banner, uma home. Então, imagina você estar num banner dentro da Senova, um banner dentro do Submarino, estar no e-mail marketing do Walmart. Isso tudo gera uma quantidade de visualizações muito grande. Então, são canhões realmente, são grandes sites que têm uma base de clientes muito grande. Então, ter essa proximidade com o time do marketplace permite você ter essas ações de marketing, essas ações de mídia, que muitas vezes estão embutidos já dentro da comissão. Dependendo do plano de mídia, alguns estão, alguns são pagos à parte. E aí, o contato próximo com o analista até para definir o potencial de venda. Então, hoje o marketplace, ele sente uma carência muito grande de ações de venda. Então, o marketplace, ele está lá toda semana tendo que colocar uma ação de preço, colocar um desconto. Então, ter esse contato com o marketplace é importante para você falar, olha, vou fazer uma ação de preço nesse produto. E ele também tem flexibilidade. Se você mostrar que tem um produto com uma condição fora da caixa, excepcional, ele também consegue uma condição comercial para você em termos de comissão. Então, negociar isso com o marketplace é super importante. Agora, tem que ser, tem que ser também um valor que seja o melhor valor do mercado. Então, isso tem uma atração de venda super forte. Então, fazer uma ação de preço com a lista comercial tem a possibilidade também de negociar uma comissão diferenciada para ações especiais de venda. E aí, a gente não está falando só de Black Friday. A gente está falando o dia dos pais, o dia dos namorados estão logo aí também. Então, é super importante porque o marketplace tem essa carência de ofertas. E claro, sempre entender as regras do Buy Box. Então, se você vê que tem um potencial para estar no Buy Box, corrija a política de frete, de repente, baixa um pouco o preço. Hoje, já tem tecnologias como a CIV que fazem precificação no marketplace, que lêem o Buy Box. Então, você consegue já acompanhar se o teu item é o principal do Buy Box ou não. Então, já existem ferramentas para lhe auxiliar nesse sentido. Agora, a gente vai falar um pouco de um caso de sucesso já fechando aqui a palestra que é um caso que eu acho que é super interessante que é o caso até de um cliente aqui da Skyhub que dobrou de tamanho depois que ele integrou com a Skyhub nos marketplaces e hoje o marketplace já representa 50% do negócio dele. Então, assim, realmente são canais de venda super fortes. A gente tem, claro, tem empresas até menores que tem 90% da venda dentro do marketplace. Então, são canais que você fazendo da forma correta tem uma atração de venda muito grande e é a loja de tudo. Então, de celular até vara de pescado você consegue colocar dentro do marketplace. E aí eu reforço. Então, você colocando dentro do marketplace você consegue colocar já a sua vitrine dentro desses canais. E futuramente o cliente final pode comprar da sua loja também. Então, realmente são canais fortes de venda. Eu espero ter mostrado nesse webinar aqui três principais pontos. quem são os marketplaces e seus custos como você opera dentro do marketplace e como gerenciar da melhor forma a venda do marketplace. Então, eu vou agora passar para a parte de perguntas e respostas. Eu vou também se vocês tiverem alguma alguma pergunta específica podem me passando aqui que eu vou respondendo. Então, aqui o Tito perguntou quais critérios e requisitos cada um dos marketplaces exige para acertar um novo lojista. Então, excelente pergunta, Tito. Hoje, como é que os marketplaces avaliam o lojista? Então, eles olham muito EBIT reclame aqui. Então, dependendo do marketplace eles vão exigir algumas documentações. cartão CNPJ são realmente básicas e alguns marketplaces exigem algumas certidões negativas. Depois eu até posso pode me mandar um e-mail o meu e-mail é lucas.vidal v-i-d-a-l arroba skyhub.com.br e eu posso até te passar de cada marketplace. Ok? Vou deixar aqui já o meu contato para vocês caso tiverem alguma dúvida. O Roberto aqui como você vê o atual momento da Rakuten Marketplace é um bom canal. Então, assim, a Rakuten também já é um marketplace então eles tem uma plataforma também de e-commerce então é um canal que dependendo do portfólio é super bom também. Vale sempre contatar o marketplace e avaliar a atração de venda ver alguns cases de sucesso quem são os cases de sucesso para avaliar se para o teu tipo de produto tem aderência. Passando para o Bruno do Gustavo sim, realmente hoje os e-commerces de nicho tem uma uma comissão mais alta né Gustavo mas eu acho que são 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 canais que tem uma força de venda muito grande então você vende produtos de esporte lazer tem que estar na net shoes você vende moda a da Fit é um importante canal então eles tem uma atração de venda e um foco muito grande nesses segmentos então deixar de estar acho que não vale a pena apesar de ter uma comissão um pouco maior né então para quem começa Jonathan acho que tem que estar tem que primeiro avaliar qual o principal canal para o seu tipo de produto tá até a gente pode auxiliar nesse sentido em qual canal tem mais atração de venda para o seu tipo de produto mas realmente por exemplo automotivo tem uma atração de venda muito grande no mercado livre eletrônicos o submarino tem uma atração de venda esporte lazeira net shoes então realmente depende muito do seu tipo de produto em relação a serviços hoje o marketplace não permite vender serviços por uma questão de jurídica tá então por exemplo existem alguns serviços dentro do marketplace mas dependendo do tipo de serviço a questão jurídica impacta fortemente tá então por exemplo se vai fazer a instalação do ar condicionado o marketplace seria corresponsável e ele não tem gerência sobre a instalação dependendo do serviço ainda é um ponto para se evoluir mas como a gente estava falando é algo muito novo ainda no Brasil e com certeza isso vai vai evoluir ao longo do tempo e a gente imagina que vai ter serviço sim no marketplace num curto espaço de tempo eu peço pessoal que coloquem as perguntas ali na parte de perguntas porque se não eu não consigo acompanhar pelo chat tá aí fica até mais fácil para a gente usar essa natureza das perguntas quando o o Jornal também está perguntando quando o mate não dá certo então quando o marketplace não associa o produto corretamente tem que sempre abrir um chamado para eles corrigirem então para para que possam realmente corrigir a parte do matching e evitar o envio do produto errado para o cliente final tá Nicolas em relação aos marketplaces como a gente estava falando o integrador ele tem um contato mais próximo então por exemplo a Skyhub hoje com a Senova tem uma parceria super forte e a gente consegue até te passar já o modelo de contrato da Senova então você pode mandar um e-mail para mim a gente vai até fazer a ponte com o marketplace a gente faz a ponte com a Marte com a Zatine então passa para a gente que a gente consegue melhor abordar esse ponto tá a ótima pergunta aqui do José em relação ao buy box tá se existe rotatividade de buy box sim existe rotatividade então é algo dinâmico tá então conforme muda o preço muda a política de frete muda a avaliação a pessoa que está no buy box a loja que está no buy box vai alterando então isso é super importante vocês acompanharem quem está no buy box tá então realmente tem que acompanhar tem ferramentas aqui do mercado como a Silvio como eu salientei que acompanha a parte de precificação a Shado ou a Telepost te ajudam como gator de frete a Skyhub também responde frete então você consegue cadastrar uma política de frete que reflete também no ganho do buy box tá em relação às avaliações então é importante a gente comentar também então é sempre importante ter as avaliações boas para que possam ganhar o buy box então o que que são essas avaliações é a avaliação do cliente final então o cliente compra um produto no site da Americanas ele vai receber um e-mail para avaliar esse fornecedor então super importante você ter o SLA e o Marketplace cobra muito o SLA para que você possa estar no buy box e manter o nível de atendimento que eles têm então isso é super importante conforme o Marketplace escala ter essa gerência do SLA é super importante ficar sem estoque como é que funciona isso estou sem estoque o integrador ele vai refletir essa atualização do estoque em todos os canais então você tem um produto que está zerado de estoque vai zerar o estoque em todos os canais e se tem algum item que você estava no buy box você não vai estar mais no buy box porque o item vai estar zerado de estoque para você e aí eu acho que é um ponto super importante se adaptar para o Marketplace então nem sempre o produto que você vende mais no seu e-commerce é o que mais vai vender no Marketplace então muitas vezes o que a gente vê é as lojas as empresas tendo que adaptar o seu setor de compras para o Marketplace então isso é muito frequente é super importante para evitar essa ruptura porque se você vai estar em ruptura alguém vai ganhar o buy box de você então se planejar as ações de promocionais as campanhas sempre tem lá o Black Night depois vai ter o Black Friday então é importante se planejar porque nem sempre o que mais vende no seu site ou na sua loja física é o que mais vai vender no Marketplace então quem está o pessoal está comentando que tem algumas dificuldades para falar com alguns Marketplaces passe e-mail para mim a gente direciona isso também para os Marketplaces a gente tem contato com todos esses que eu comentei então com certeza a gente vai conseguir melhor direcionar e pedir que alguém do Marketplace entre em contato com vocês os Marketplaces tem sempre trabalhado para acelerar e melhorar o match então a ideia é realmente que tenha um anúncio só com vários sellers no seller box que a gente comentou ok vocês podem sempre comprar mídias viu Camila então junto com o time do Marketplace você pode comprar uma mídia específica para fazer uma divulgação hoje já tem a parte de afiliados entre o Marketplace é uma é uma operação a parte marketing de afiliados mas hoje a gente realmente tem um foco principal com o Marketplace em si que é um importante canal de venda em relação a lentes de contato acho que tem que entrar em todos os canais Nicolas tem que realmente entrar em todos relação bastante pergunta aqui sobre contato comercial reitero me passem depois que a gente direciona o que que não pode vender no Marketplace acho que é super importante essa pergunta tá então o que que não se pode vender fármacos que exigem receita isso não se pode vender então as farmácias que vendem no Marketplace vendem produtos de beleza e saúde sexy shop infelizmente não pode vender no Marketplace então tem a o Renan aqui perguntou se os produtos poderiam entrar então infelizmente esses produtos não podem entrar e também armas de fogo então se você vende armas não pode vender também no Marketplace então principalmente esses produtos então fármacos pela questão da Anvisa e sexy shop e armas de fogo são as principais restrições que a gente vê de resto tudo pode pode vender no Marketplace então como eu comentei de vara de pescar até celular tá então depois do contato eu passo pra vocês a ferramenta vai acompanhar os preços do Marketplace que eu passei é a CIV vou digitar aqui o nome então vocês podem acompanhar a CIV tem uma ferramenta de monitoramento de preços é super interessante excelente pergunta Helio se eu tenho preços diferentes no meu e-commerce eu posso ter se você tem preços diferentes no teu e-commerce como que você pode aplicar isso no Marketplace então em função do contrato você tem que manter o mesmo preço seu com o do Marketplace agora o que a gente tem visto é que o lojista ele quer baixar o preço do Marketplace então assim o Marketplace hoje tem milhões de paid views então a gente está falando se a gente juntar essas quatro principais marcas a gente está falando de mais de 100 milhões de acessos únicos por mês então a gente vê muito que o lojista tem um preço mais barato no site do Marketplace desculpa então tem a questão da comissão? tem mas como a gente tem conversado antes no início são custos que muitas vezes são mais baratos no Marketplace do que no seu próprio site claro que como o Marketplace a escala é muito grande você tem uma receita maior na última linha em termos de de EBITDA tem um ganho maior tá então a gente vê muito isso o lojista está baixando o preço do Marketplace ganhando buy box e acelerando venda tá então pergunta super importante em relação a comissão o acho que tem que entrar realmente no Marketplace e se sentir atração de venda até se perguntou opa mas vai sacrificar a minha margem como é que vai ser isso então acho que vale sempre assim não está na dúvida vamos testar hoje você vai fazer um investimento em AdWords e não sabe se vai gerar retorno ou vai lá pagar por CPC então assim hoje o modelo custo por aquisação ele é muito bom porque você consegue só pagar quando vender então esse é o melhor modelo de negócio então aloca alguns produtos para o Marketplace e sente atração de venda hoje a gente tem visto muitas distribuidores muitas fábricas entrando nesse modelo porque realmente é um canhão de vendas e aí você vai ter escala de repente você vai ter loja física e quer entrar no Marketplace e você já pode também então de repente ah não quero começar no online não sei operar no online não sei o que é plataforma de e-commerce não sei o que é SEO quero começar de uma forma vamos dizer assim de uma forma inicial então entra no Marketplace já começa a vender toda a gestão do front vai ser por eles toda a gestão do e-commerce vai ser por eles e você vai sentir atração de venda então com certeza como a gente tem conversado a gente vê que o lojista vai reduzir o preço no Marketplace e também trazer mais venda para a loja dele depois porque não se esqueçam a entrega é de vocês então dependendo do Marketplace você pode também enviar um folderzinho então isso dependendo do contrato com o Marketplace não tem nenhum problema então com certeza você pode fazer algumas ações no envio do produto para que ele possa também conhecer a sua loja então isso é super importante uma pergunta que eu também gostaria de salientar que dependendo do Marketplace você não recebe o e-mail você recebe todos os dados do cliente para poder fazer o despacho mas o e-mail fica com o Marketplace então dependendo do teu contato com o Marketplace você pode fazer no envio na entrega alguma campanha mas com certeza pela pela atração de venda do Marketplace ele vai conseguir manter uma série de clientes fiéis então isso também é super importante vendo aqui as perguntas do pessoal então se você tem algum problema na entrega o saque do Marketplace que vai direcionar então hoje eu vejo isso como um principal custo ter um time de saque alocado ter um time de saque bem treinado é super complicado então esse saque nível 1 é feito pelo Marketplace se você tiver algum problema na entrega o Marketplace não vai te multar mas vai mudar as suas avaliações então é super importante manter essa avaliação e esse SLA você pode colocar um preço menor no Marketplace José então assim o Marketplace ele exige ele pede que o preço dele não seja maior que o do seu site mas se o dele é menor ótimo e com certeza vai ter mais venda para ambos os lados tá se a Ketlin perguntou assim que as farmácias você pode entrar com itens de beleza e saúde então assim realmente hoje existem já farmácias dentro do Marketplace mas muito voltada beleza e saúde e posso te garantir que tem uma atração de venda super interessante você pode sempre estimular na avaliação do cliente final então como a gente estava falando dentro do despacho você pode mandar alguma coisa para avaliar ele você vai ter o telefone do cliente final então se você quer entrar em contato e avaliar isso isso é super importante por exemplo no mercado livre então o mercado livre é um importante canal de venda então ter uma avaliação uma reputação boa é super importante então dependendo do Marketplace você não vai ter o e-mail mas você vai ter a disponibilidade de enviar alguma coisa para ele na hora do produto ou até via contato telefônico também para levantar alguma questão pessoal a gente está já encerrando aqui o webinar eu não sei se teria mais alguma pergunta que eu não abordei essa apresentação vai ser enviada também para vocês a apresentação vai estar disponível no canal do Youtube o E-Commerce Brasil vai disponibilizar isso até queria agradecer ao time do E-Commerce Brasil por toda a atenção e disponibilidade e eu vou deixar também os meus contatos aqui para vocês então vou colocar meu telefone e e-mail então por favor não hesitem em contatar qualquer dúvida em relação a Marketplace contato vocês podem me passar que a gente vai direcionar para poder sanar qualquer dúvida mais específica de vocês o nome da empresa eu não posso eu não posso citar frutoso mas é o Fred que é um cliente nosso ele nos autorizou a colocar o nome dele mas infelizmente ele não colocou o a marca dele tá mas depois se a gente quiser bater um bate-papo excelente aproveitando como vocês podem ter visto eu sou gaúcho né então tenho o sotaque eu vou estar hoje e amanhã no evento do E-Commerce Brasil aqui em Porto Alegre então se alguém tiver por aqui por Porto Alegre quer ah vamos bater um papo quer vamos tomar um café um almoço para conhecer um pouco mais sobre Marketplace a gente vai estar no evento do E-Commerce Brasil super importante participar dos eventos do E-Commerce Brasil também para para conhecer um pouco mais sobre esse mercado que está em forte ascensão então com certeza vai ser um momento que a gente pode conversar pessoalmente com mais tempo sobre sobre os pontos podem me enviar e-mail podem me enviar e-mail sobre gestão de estoque ah quero integrar com o meu RP quero integrar com a minha plataforma quais são os sistemas que vocês integram por favor mandem e-mail a gente responde se eu não conseguir responder tudo hoje até amanhã eu respondo e aí reitero que hoje amanhã a gente vai estar no evento do E-Commerce Brasil para acionar qualquer dúvida então o pessoal do sul eu sei que o pessoal do sul tem poucos eventos aqui mas acho que esse evento do E-Commerce Brasil aqui no sul é super importante estratégico para conhecer um pouco mais o Marketplace quero ver cada vez mais conterrâneos meus aí gaúchos e gaúchas dentro do Marketplace o pessoal de Santa Catarina na Paraná também que é tudo sulista vamos entrar no Marketplace e a gente vai continuar de participar senão vai ter o fórum também do E-Commerce Brasil em julho e a gente com certeza vai estar lá sanando qualquer dúvida de vocês sobre o Marketplace espero que tenham gostado eu vou mandar aqui de novo meu e-mail no chat tá podem me mandar o e-mail e o que precisarem contem conosco para auxiliar vocês a vender cada vez mais e melhor muito obrigado a todos desejo uma boa tarde para vocês e ótimas vendas obrigado obrigado